Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O cara deve tá... Ah, errou! Chupa, otário! Acabou, acabou as bombas. Ah, não. Achei que eu tinha nitro, mas não tem, não. Vou pegar nitrinho aqui, mas... Vamos soltar. Mas sem acelerar muito... Se não acontece isso! Cusão, moleque. Ah, velho. Se não fosse que eu... Puta que pariu! Esse cara tá usando com a minha cara. Acabou, não acabou? Ele vai ver o lololol, xd. Seu Cusão. Não, não. Que porra, não sabe jogar direito? Não joga, leque. Sorte se eu não botei dois voltas. Se não, que ia botar uma bomba pra eu. Eu tô conto o tempo dele. 38 segundos. Eu tenho que acelerar isso, leque. Eu não vou conseguir chegar perto dele nunca. Eu vou tomar a ENC. Vamos tentar chegar mais rápido do possível perto dele. Para não tomar a ENC. Vamos lá. Olha! Vai, T Мос. Ele tira o som. Para não tirar a ENC. Vamos. Escreverá-lo. Não vou nãoAN! Pé, velho! Vamos lá! Vamos lá! Lá! O cara tá muito longe de mim. Uhul! Vai! Não! 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 Ah! Ah! Não! Pronto! 30 segundos! Nice! Eu tô... Nossa, velho! Eu não vou conseguir chegar perto. Terminar essa porra nunca. Ainda falta quanto? Eu? Amanhã. Porra, você se... Ah, velho! Falta muito ainda. Falta muito checkpoint ainda. Ah, velho! Ah, velho! Chateado, cara! Esse cara me rolou. Vamos ver se eu consigo repetir isso aqui. Se der, eu repito. Tá?